A música e a palavra vão juntos, realmente. Um dia, quando eu fui para estudar teologia, um amigo me deu uma gaita. E eu nunca mais... Realmente ele emprestou a gaita, mas eu nunca mais devolvi ela. Ela era como essa, semelhante, mas de dois lados. Olha a celestialidade disso. Eu acredito que a gaita estava fazendo isso. Eu ia dormir de noite, eu deitava na cama e ficava... A gaita se desfez na minha mão, Elisabeth. Os pedaços, caí os pedaços, e eu ponho os pedaços de mim. Destruí os dois lá da gaita. Um dia eu falei, Jair, desculpa, mas eu... A sua gaita desintegrou no meu, não dá nenhum problema não, Paulo. Então, assim aprendi. A flauta, essa aqui é o pai, mas essa aqui é o pai da pequenininha, né? Ah, eu acho lindo quem toca flauta. Essa é uma recorder, pequenininha, mas essa é a mamãe dela, a avó dela, né? Achei uma fedendo, fedendo xixi. Fervi ela na água quente e nunca deixei. Então, aprendi soprando também tudo de ouvido. Isso de ouvido, isso de ouvido, isso de ouvido. E cantar eu já vinha cantando desde pequeno. Então, eu chegava para fazer uma visita no Brasil, numa casa, imagina, uma casa brand new que nunca ouviu a palavra de Deus. Chegava para falar de Deus. De repente, pegava o violão, pegava uma gaita e tocava. Isso não existia. Eu amarrava um elástico na cintura do violão, colocava uma coisa aqui, uma pad, colocava a gaita aqui. Saia menino de dentro do banheiro, dos quartos, debaixo das mesas. De repente, a sala estava cheia de menino. Tudo de escondido. Chegou um homem para falar de Deus aí. Vamos esconder tudo. Aí, para ouvir a música, saia tudo. Então, a música sempre é o chamarista também. A música é o chamarista também. A música é o chamarista também. E perdi do vagueiro. Longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Esse meu coração conhecendo a grandeza do amor. O que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. E salvar um tão pobre pecador. E agora me alegro em sua luz. 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 Amém.